Oi, o que é pessoal? Hoje estamos reagindo a um vídeo do Brasil. Namaskar, Vanakam, Namaste. Hoje estamos reagindo a esta música viral de dois anos atrás e eu quero mostrar um pouco de contexto antes de começarmos. Espero que vocês possam apreciar, porque eu estou assistindo muitas coisas do seu país, então é só legal se você assiste algo do meu país. Fala Brasil, beleza? Vamos mostrar o Brasil para o mundo? Tamo junto. Popsicles. Ok, então vamos dizer que ele se chama Popsicle, ele se chama Chachicle, algo assim. Então essa é a primeira coisa que faz isso engraçado. Então isso foi viral no Brasil, por causa da forma que ele vende seus Popsicles. Então vamos assistir o vídeo viral. Vamos lá, meu Deus. Vamos gravar, vamos gravar. Não gravar não, não gravar não. Não gravar não. Ei, dog, nosso colega aqui. Não, gravar ainda, rapaz. Deixa eu ver se eu posso traduzir isso em inglês. Ele diz, deixa o show começar. Não, a tradução não é boa. Tá bom. Tô comendo chicolé. Tô comendo chicolé. Chicolé é muito bom. Chicolé é muito bom. Tô comendo chicolé. Tô comendo chicolé. É de melancia. É de melancia. Então ele está basicamente dizendo que eu tenho alguns popsicles, é um sabor de melão, é muito bom Ele está dizendo que isso é a dança de poupa Agora ele está só contando, 1,2,3,4,5,6 Olha, o seu olho é o seguinte, olha, sabe o que fala, vocês me conhecem, só porque eu falei, Edu, mas eu estou com medo de comer Você está com medo de comer Oi, oi, oi Ok, so these were just a few, you know, kids playing around They sell icicles or popsicles in the streets And then the biggest channel in Brazil The biggest channel in Brazil And I think the top five biggest channel in the world Konji Zila Picked him up and said, oh, I love your song Look at this This is awesome, let's check it out This is a remix by a very famous DJ called Dennis, Dennis DJ And let's check it out This is what they did with it Oh, wait a second It wasn't Konji Zila It was just Dennis DJ Sorry, I thought it was Konji Zila Which is the biggest channel in Brazil But no, it was another very famous DJ Who also, you know, happens to work with Konji Zila So you guys are going to see a little bit about Brazil And look at the scenery of my country And you're going to see, you know, Brazilian music as well So I hope you can appreciate it And let me know in the comments what you think about it So this was a simple, friendly video Video made in the streets with friends Which became very professional And guys, this has a lot of views Let me show you 21 million views Almost 22 million Enjoy This is Rio This is Brazilian Funky Let's go Tô comendo um Ticolé Tá comendo um Ticolé Ticolé é muito bom Tô comendo um Ticolé Tá comendo um Ticolé É de melancia É de melancia Toma aí, Eduardo Toma aí, Eduardo Pega aí, Eduardo Toma aí, Eduardo Toma aí, Eduardo Pega aí, Eduardo Pega aí, Eduardo Vai, vai, vai Tô comendo um ticolé Ticolé é muito bom Eu tomo com xandom Ele toma com xandom Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Can you see this big head? This is actually the face of the DJ very famous... Danish DJ Ai, 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 ai Vamosin açar, vamosin açar Oi, oi, vamosin açar Mandando passinho, mandando passinho Mandando passinho, manda aqui, mandando passinho Mas se liga na minha rima Que eu mando sem caô o que eles estão fazendo? a dança, a dança esse cara tem um muito alto e dito isso é tão divertido ele está dizendo dança no meu canto você sabe que o canto do canto é, não importa, ele está dizendo senta no meu canto do canto oh, ele me amou o canto do 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 E aí ele está, o DJ Ok, espero que vocês tenham divertido com isso Isso é algo que é incrível para mim I mean, these kids were playing around, making a video It went viral And then this famous DJ picked them up And made an awesome video in Rio de Janeiro So, this is awesome I think, you know, the underdogs Getting a chance to be in the limelight Is something that is cool And as you guys may know That after this, they went and made a lot of shows And, you know, they're actually pretty good at this So, it's nice to take the kids off the street You know, and give them an honest opportunity To make music And I don't know how they are nowadays But, you know, they will always have this to remember And I truly hope that they follow this path Because they actually are very good Especially that second guy He has a very deep voice And it's very nice to say Anyways, guys Well, today you saw a fun side of Brazil And I hope you enjoyed I hope you appreciate it And if you want to see more about Brazil Let me know Did you guys enjoy Brazilian funk? The beats are nice, aren't they? In any case I love this fusion between India and Brazil And I hope you guys can appreciate that as well It's all fun and games Thank you guys Take care I'll see you on the next video Don't forget to like, subscribe Join us on Discord And if you guys want to help me out By donating You can And you can also send an exclusive video If you are from a different country And you want me to react to any of your videos Or, I don't know, viral videos Let me know And also I think this is a nice segment So that we can get viral videos And discuss it I think this is nice Did you enjoy it? Be honest Let me know Take care now Bye-bye